Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É uma satisfação, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Quero agradecer a todos os comentários, todas as pessoas que estão participando do nosso canal, todo mundo que tem compartilhado, o canal está em expansão graças a vocês, tá? E isso é muito legal. Pensando nisso, todas as pessoas que colocarem comentário, estiverem inscritas e provarem que compartilhou o vídeo, vou responder uma pergunta. Vou escolher 10 pessoas para responder uma pergunta, tá bom, gente? Só para quem for inscrito e quem compartilhar o vídeo. Na hora que for fazer a pergunta, eu vou pedir um print do lugar que você compartilhou, tá bom? E o nosso tema hoje é Ficaremos Juntos em 2021? Você vai pensar nessa pessoa e vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Santa Catarina. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se vocês ficarão juntos em 2021. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Quem gosta da Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários aí, tá? Salve Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora de Fátima, né, pessoal? É. Pensa na pessoa aí, tá? E vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá para que possamos descobrir, tá bom? Então, esse é o nosso canal Enigma do Oriente. Todo mundo já me conhece, né, mas eu vou falar de novo. Eu sou o Igor Silva. Gostaram, né? Vamos ver. Mentaliza aí. Vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021. Viva Nossa Senhora de Fátima. Salve a força da senhora. Sem a espiritualidade não somos nada, pessoal. Nada. Vamos ver se vocês ficarão juntos. Pensa na pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021. Canal Enigma do Oriente. Para quem escolheu a opção 1 da Nossa Senhora de Fátima? Se vocês ficarão juntos em 2021. Vem notícia boa aí para quem escolheu esse montinho aqui, hein, pessoal? Tem casamento. Opa, opa, opa. Então, para você que fez a sua escolha pelo montinho número 1, se vocês ficarão juntos em 2021. Para quem está separado, a carta rei de espada fala de uma grande virada, tá? Ou seja, se você está separado, você sim, vai ficar com essa pessoa. Vocês vão ficar juntos, sim. Ela é uma pessoa, gente, que ela é devagar porque ela age com sabedoria. Ela só se move com segurança. Ela só toma decisões quando ela tem certeza do que ela quer, tá bom? Então, essa pessoa e você, vocês vão vivenciar uma história. Eu vejo sucesso para vocês, momentos felizes. Você e essa pessoa vão ter uma integração. Eu vejo vitórias para vocês. Eu vejo que essa pessoa é o seu parceiro ideal, tá? Eu vejo vocês realmente tendo uma nova oportunidade com essa pessoa. E para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, o ciclo de vocês não acabou, tá bom? Em 2021 você ainda vai ter essa pessoa. Olha, vocês vão ficar juntos. A carta da lua aqui fala que essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Ela erra por ela não falar, tá? Eu vejo aqui para vocês uma relação. Em 2021 você e essa pessoa vão estar juntos, sim. Possibilidade de namoro, casamento ou até morando junto. Porque eu vejo aqui, essa pessoa entende que você é uma pessoa leal, uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa tem muita admiração por você. E eu vejo que existe um sentimento poderoso que une você a essa pessoa, tá? De novo, essa pessoa erra porque ela não fala. Mas aqui existe, sim, sentimentos. Vejo eu aqui, através dessas cartas, que você, sim, em 2021, você vai estar com essa pessoa. Você vai estar com essa pessoa. Por quê? Muitos aqui estão fazendo orações, rezam, afirmações. Estão usando a espiritualidade de uma certa forma, independente da religião, para ter essa pessoa. E com isso eu vejo você tendo celebrações com essa pessoa. Vejo você tendo uma estabilidade em momentos felizes. Eu vejo aqui que a espiritualidade já tem planos para você, essa pessoa. Logo, logo, vocês vão estar juntos e você vai ficar com essa pessoa em 2021. Pode ter certeza. Agora, muitas pessoas aqui vão ter uma certa dúvida. Por quê? Vai aparecer uma nova pessoa também nos seus caminhos, tá? Mas a pessoa que você quer, você vai estar com ela em 2021. Vocês vão ficar juntos ainda, tá bom? Vejo aqui essa pessoa tomando atitude, tá? Para quem nunca teve nada, vai ter um início com essa pessoa. E para quem já teve, vai ter um reinício. Eu vejo aqui você tendo vitórias, tá? No que você quer, no que você tem ambição, no que você deseja. Ou seja, em 2021, você vai ter essa pessoa. Essa pessoa e você vão estar juntos. Eu vejo os obstáculos sendo superados. E você conseguindo realmente o que você mais deseja. Então, portanto, você que escolheu a opção 1, coloque um amém aí, ó, para Nossa Senhora de Fátima, que trouxe essa mensagem para você maravilhosa. Salve Nossa Senhora de Fátima. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp está aqui. Ou participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Jogamos Búzio Estarô e Baralho Cigano. Quero mandar alô para o pessoal aí do Acre, Fernando de Noronha, Santa Catarina, Porto Alegre, pessoal Vitória, Guarujá, Guarapari, Campos, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Jacarepaguá, Taquara, Baixada Fluminense. Todo mundo ligado aqui, ó, no meu, no nosso, no seu canal. É, pessoal, a opção 2 é da poderosa Nossa Senhora Aparecida, tá? Vamos ver se você vai ficar em 2021 com essa pessoa aí que você tanto deseja, que você está pensando agora, que você vai trazer para a mesa de jogo. Mentaliza essa pessoa aí e vamos descobrir se você vai ficar com essa pessoa em 2021. Lembrando, pessoal, mentaliza, mentaliza a pessoa. Para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui, mentaliza essa pessoa. E vamos ver se vocês vão ficar juntos em 2021. Que Nossa Senhora Aparecida possa trazer bênçãos, vitórias nos seus caminhos, tá? Que ela possa trazer tudo o que de bom que você merecer com rapidez. Possa trazer saúde para quem está precisando de saúde. Emprego para quem está precisando de emprego. E amor para quem está precisando de amor, né? Que sem amor ninguém vive. Salve Nossa Senhora Aparecida. Eu a amo, sabe, gente? Quem gosta de Nossa Senhora Aparecida, coloque amém aí também nos comentários, tá? Bom, para você que fez a escolha pela opção número 2, da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Você é a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Ainda vão ficar juntos em 2021? Pessoal, muitos aqui, essa pessoa está afastada de você pela mente. Eu vejo aqui que essa pessoa não te esquece, tá? Essa pessoa não te esquece. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa não consegue te esquecer. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, eu vejo sim uma pessoa aparecendo nos seus caminhos. Uma pessoa que está saindo de um relacionamento e decidiu seguir a vida dela, tá? Eu vejo aqui essa pessoa escolhendo uma direção, tá? E vindo até você. Eu vejo uma vitória por rendição. A pessoa está totalmente desanimada e você vai ter uma vitória em relação a essa pessoa. Quem está separado vai ter um relacionamento com essa pessoa. A carta Rei de Espada fala de um reviravolta, tá? Fala de uma modificação de uma situação. Ou seja, quem está separado junto vai estar. Quem está longe dessa pessoa, juntos vai ficar, tá? É uma carta muito positiva. Por quê? Essa pessoa vai ter a consciência do que é melhor para a vida dela. E ela tendo a consciência, ela vai enxergar você nos caminhos dela. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai tomar coragem para tomar uma iniciativa, tá bom? Eu vejo ela tomando uma posição em relação a vocês. Eu vejo aqui que ela já planeja fazer alguma coisa em relação a você. Por quê? Essa pessoa está finalizando o ciclo da vida dela, tá? Para poder iniciar um ciclo melhor, um novo ciclo. E você faz parte desse novo ciclo, tá? Eu vejo aqui oportunidade de vocês viverem um grande amor, tá? Eu vejo que em 2021, tá? Daqui para frente, em 2021, você vai ficar com essa pessoa ainda, tá? Nós estamos no mês 4 ainda, gente. Até o final do ano, até o decorrer do ano, você vai ficar com essa pessoa. Eu vejo muito desejo, eu vejo estabilidade, eu vejo felicidade. O que estraga um pouco é a sua ansiedade, que você quer as coisas para ontem. Mas a espiritualidade está trabalhando. Logo, logo você vai estar celebrando ao lado dessa pessoa uma harmonia no relacionamento de vocês. Ou seja, aqui você ainda vai ter um novo amor que vai aparecer também. Você vai ter dúvidas, você vai ter que fazer escolhas, tá? Mas você vai ter boas surpresas. Eu vejo aqui caminho aberto para você, caminhos abertos, tá? Em relação a essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Só que vai aparecer também uma nova pessoa nos seus caminhos que vai te balançar bastante. Mas a pessoa que você quer, se você quiser, você vai ficar junto com ela, tá? Até 2021. Muitas pessoas aqui estão fazendo algo espiritual aí, tá? Estão fazendo orações, rezas, trabalhos espirituais. Estão indo na igreja, estão indo para vários lugares. Estão usando a espiritualidade para ter essa pessoa. E a resposta é positiva. Você vai ter essa pessoa que você tanto quer, tá? Eu vejo essa pessoa já pensando demais em você. Eu vejo essa pessoa aqui realmente vindo na sua direção, muito apaixonada. E vejo vocês ficando juntos sim em 2021. A carta do julgamento fala de quê? Fala que você vai ficar com essa pessoa, gente. O seu objetivo vai ser alcançado, tá bom? Essa pessoa vai tomar uma atitude no relacionamento. Ela vai decidir ter um relacionamento com você. Isso que você quer é isso que você vai ter, tá, gente? Eu vejo essa pessoa vindo para você com um sentimento muito grande, tá bom, pessoal? A espiritualidade realmente atendendo você. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Quem acredita na mensagem que foi passada pela Nossa Senhora Aparecida, intensiliza, intensializa essa mensagem. Coloque um amém para a Nossa Senhora Aparecida. E aqui eu tenho certeza que muitos vão voltar no canal para dizer que estão com essa pessoa. Lembrando, não combinou com a sua realidade, você acha que não é para você. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos búzios, taru e baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Quero mandar alô para todo mundo que tem participado do canal, tá? Pessoal de Rondônia, pessoal de Anápolis, pessoal de Juazeiro do Norte, pessoal de Salvador, interior de Salvador, da Bahia, pessoal da Vitória da Conquista, muita gente participando do canal, gente. Pessoal de Espírito Santo, Uberlândia, ou Minas Gerais, delícia. Lençol dos Maranhenses, é, Lençol do Maranhão. Maranhão, né, pessoal? Gosto muito. Campo do Goitacazes, Jabatão. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Opção 3 é da nossa querida Santa Bárbara, tá, pessoal? Vamos ver se em 2021 você vai ter essa pessoa na sua vida. Se vocês vão estar juntos. Mentaliza essa pessoa, traz energia nessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Viemos para ficar, pessoal. Salve Santa Bárbara, que eu tanto amo, que eu tanto respeito. Vamos ver se você e essa pessoa que você vai pensar agora vão ficar juntos em 2021, né? Lembrando que nós estamos no mês 4 ainda. Nem na metade do ano estamos, então dá tempo de você vivenciar esse amor gostoso aí, tá? Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá e vamos dar início aqui, pessoal. Pensa nessa pessoa. Canal Enigma. É o canal da Coruja, pessoal. O canal da Coruja. Chega para sua amiga, você conhece o canal da Coruja? O rapaz que acerta tudo. Bom, pessoal, opção 3 aqui. Vamos ver se você vai estar com essa pessoa em 2021. Pessoal, eu vejo essa pessoa se movendo com segurança. Ela estava isolada, estava afastada, mas ela vai se mover com sabedoria. E falo aqui para você. Você vai ter alegria em relação a essa pessoa aqui, tá, pessoal? Essa pessoa aqui, eu vejo ela com amor, eu vejo ela entrando em contato, eu vejo uma chance para esse amor acontecer e você comemorando. Ou seja, 2021, sim, essa pessoa está nos seus caminhos, tá? Eu vejo possibilidade de casamento, noivado, morar juntos. Eu vejo você tendo conclusões de um projeto, um ciclo novo na vida amorosa, tá, gente? Essa pessoa aqui vem, sim, para a sua vida muito apaixonada. É o início, o reinício de uma aliança com muito desejo sexual. Eu vejo aqui muitas oportunidades com essa pessoa e muito desejo sexual aí. De novo, para dar mais força. Muito desejo sexual. Eu vejo aqui, gente, a roda. A roda da fortuna. O que a roda significa? Você estava longe da pessoa, você estava embaixo. Girando, girando, girou. Olha aqui onde você está agora. Agora você é a pessoa mais interessante do mundo. Essa pessoa e você, essa pessoa vem para a sua vida. Vai ter uma grande mudança aí. Eu vejo um novo ciclo, tá? Eu vejo aí sua vida renovando na área amorosa. O destino sorrindo para você. A sorte mudando e você tendo um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa, sim, vai estar na sua vida, tá, gente? Vai estar na sua vida em 2021. Só se você não quiser. Mas eu vejo aqui, ó. Casamento. Eu vejo oportunidade de vivenciar esse amor. Eu vejo essa pessoa com muito sentimento por você. Você realizando o seu sonho, o seu desejo. Essa pessoa aqui, ó. Eu vejo ela muito no racional. Muito equilibrada. Não é nada sem pensar, tá? Essa pessoa está vindo porque ela pensou e sabe o que vai ser melhor para ela. E o melhor para você, essa pessoa está por vir. Eu vejo você realizando o seu desejo com essa pessoa. Você celebrando, tendo plenitude, lealdade e honestidade com essa pessoa. E ela tendo o mesmo com você. Vocês realmente conseguindo vivenciar o seu sonho que era ter essa pessoa. E essa pessoa vem, gente, para trazer uma conquista máxima para você. Para trazer uma estabilidade, tá? Para trazer uma nova oportunidade na sua vida, na vida dela. Ou seja, momento totalmente favorável para vocês vivenciarem esse relacionamento com essa pessoa aqui, tá? Ou seja, 2021 você vai estar com essa pessoa. Acredite no que eu estou falando. Quem gosta da Santa Bárbara, diga amém também. Coloca o amém aí, tá? Para a gente mandar mais energia ainda para esse acontecimento. Santa Santa Bárbara, ela não erra, tá, gente? Lembrando, consultas particulares, o WhatsApp está aqui, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Resposta, ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 4, Santa Catarina. 2021, você vai estar com essa pessoa? Mentaliza a pessoa e vamos saber se 2021 você e essa pessoa vão estar juntos. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá, para que a gente possa realmente descobrir. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gente, lembrando a vocês que o nosso canal não é só espírito. É nosso canal esotérico, tá? Aqui, não somos só de religião. Respeitamos todas as religiões. Eu adoro ouvir hinos evangélicos. Eu adoro a Igreja Católica. Adoro os guias, os espíritos que eu acredito. E respeito todo mundo. Eu tenho vários amigos evangélicos aí. Aqui, não tem essa de... Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos um só. Então, eu quero mandar a aula para todos os evangélicos, todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, todas as pessoas que acreditam no Buda, todas as pessoas que acreditam em Zambi, em Oxalá. Não importa o nome. O que importa é que devemos ser pessoas melhores. E respeitar o nosso semelhante. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 4. Santa Catarina. Será que você e essa pessoa vão estar juntos em 2021? Mentaliza aí, por favor. 2021, você vai estar junto com essa pessoa? Faltam o quê? Estamos no mês 4 ainda. Tem muito tempo. Lembrando que essa tiragem vale para qualquer mês que você for assistir. Qualquer momento, tá? É para o ano de 2021. Se você e essa pessoa vão estar juntos em 2021. Gente, essa pessoa se encontra triste. Se encontra sozinha, tá? Essa pessoa não está bem. Está destabilizada. Eu vejo aqui essa pessoa vibrando o racional, tá? E trazendo uma segurança e uma estabilidade afetiva para você. Essa pessoa está precisando de uma novidade na vida dela. Ela vem até você, tá? O destino está trazendo ela de novo para você. Ou está trazendo essa pessoa para você. Aonde ela vai te contar uma notícia ruim que está acontecendo na vida dela. E você que vai dar estabilidade para essa pessoa. Ou seja, você vai conquistar ainda mais essa pessoa. E vocês vão estar juntos, sim. Porque aqui a Imperatriz fala de um crescimento, gente. Falo para você que você vai ser a base dessa pessoa. E vale a pena você lutar por essa pessoa. Você vai dar o equilíbrio porque você vai ter o amor nessa pessoa. E essa pessoa tem sentimento por você. Vem equilíbrio, vem amor, vem uma energia maravilhosa. Você fez algum trabalho espiritual? Ou conversou com a espiritualidade? Ou fez simpatia? E está dando certo. Essa pessoa aqui vem na sua vida e vem para ficar. Vem com uma energia boa. Uma energia de carinho, de amor e de dedicação a você. Ou seja, você realmente merece amor. Você vai vivenciar amor em 2021 ainda. Basta você ser positivo ou positiva, acreditar nos seus sonhos e no seu objetivo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todo mundo que viu esse vídeo. Desde já, o meu agradecimento a vocês. Um beijo.